Subseção e Ido. Projeto de iniciativa do prefeito com solicitação de urgência. Artigo 188. O prefeito pode solicitar urgência para apreciação de projeto de sua iniciativa, salvo de lei orgânica, estatutária ou equivalente a código, ou que dependa de maioria qualificada para aprovação. § 1º. Se a Câmara não se manifestar em até 45 sobre o projeto, será ele incluído na ordem do dia para discussão e votação em turno único, sobrestando-se à deliberação quanto aos demais assuntos. § 2º. O prazo conta-se a partir do recebimento, pela Câmara, da solicitação, que poderá ser feita após a remessa do projeto e em qualquer fase de seu andamento. § 3º. O prazo não corre em período de recesso da Câmara. Artigo 189. Sempre que o projeto for distribuído a mais de uma comissão, estas poderão se reunir conjuntamente, para, no prazo de até 10, 10, dias emitirem parecer. Artigo 190. A partir do décimo, décimo, de anterior ao término do prazo de 45 dias, e mediante comunicação da Secretaria do Legislativo, o projeto, será incluído na ordem do dia, com ou sem parecer, e preterirá as demais matérias em pauta. Parágrafo único. A comunicação será feita pela Secretaria ao Presidente da Câmara no dia imediatamente anterior ao estabelecido no artigo. Artigo 191. Incluído o projeto na ordem do dia, sem parecer, o Presidente da Câmara, designará uma comissão especial para, dentro de 24 horas, opinar sobre o projeto, e emendas, se houver, procedendo à leitura em plenário, caso em que se dispensa a distribuição de avulsos. Legenda Adriana Zanotto